Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de amodora, cores de frida, calo cores Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E com uma segunda pele, um caldo, uma casca, uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar o estado de cada coisa A filtrar seus garros, eu ando pelo mundo divertindo gente Jogando o telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é, eu deixo tudo enquadrado Remoto controle, eu ando pelo mundo Os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados e um lado Eu gosto de opostos, exponho meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, eu deixo tudo enquadrado Remoto controle, eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor Cadê os que eu acordei? Não tem ninguém ao lado, pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, eu deixo tudo enquadrado Remoto controle, eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor Eu quero, cadê os que eu acordei? Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, tudo enquadrado É morte controle Meu amor Obrigado.